A Timirim, começando a brincadeira Calma rapazinho Calma Foi que foi Um lugarzinho erado Hoje o programa é mais light Nunca, nunca, nunca é aqui na Trânsula Empinando Caraca, é válido Estou ligado de ir longe Olha o golfinho Cadê? Bota a cara, golfinho Escondendo de nós Chareuzinho É rapidinho Bora, acelera aí, cumpadre Não dá pra caralho esse negócio aí, pai Tá bem, né Música Pézinho Saiu o pede Pé vinha? Pé vinha dando trabalho Olha ele ai Saiu o primeiro Tô, tô Ae, vai pra vida Foi que foi, foi embora